Amazon Prime, vale a pena? É melhor que a Netflix? Frete grátis? Música grátis? Vou te explicar tudo isso hoje nesse vídeo pra você tomar sua decisão. Qual serviço de assinatura assinar? Cara, tem um tempo que eu tenho assinatura do Amazon, já tô utilizando, vou te contar a verdade por trás de tudo isso pra ver se realmente vale a pena ou não vale a pena, cara. Se você é a pessoa adequada pra entrar nesse serviço de assinatura muito completo. Porque tem muita coisa, cara, pode ficar tranquilo. Inclusive, vou te ajudar nesse vídeo a conseguir um desconto, porque eu procurei, consegui um descontinho bom pra você, tá ligado? Porque o meu intuito aqui é ajudar você. Então se inscreva no canal, deixa o like, que o meu único intuito aqui é ajudar você. Galera, primeira coisa, a gente tá no site Amazon aqui, a gente entrou. De cara tem uma promoção aqui que eu já disse pra vocês, queria segurar até o final do vídeo, mas o site já entregou, né? Frete grátis ilimitado. Essa promoção tá no primeiro link ou no comentário fixo, tá ok, galera? Você vai ganhar aqui frete grátis e um mês de assinatura gratuito da Amazon Prime, tá ok, galera? Se você quiser clicar, mas fica no final do vídeo que eu vou te falar se realmente vale a pena. Pessoal, a gente tá na página inicial aqui falando sobre isso, frete grátis com o Amazon, porque o Amazon, na verdade, já também vende produtos físicos. Se você quiser, o Amazon, basicamente, você consegue comprar. Vou clicar aqui pra mostrar pra vocês, olha. Você consegue comprar desde shampoo, coisas assim, galera, mangá, televisão, celular, vários produtos. É meio que um mercado livre de coisa original, ok? 99% aqui é original. Não vou falar que é tudo, porque eu nunca comprei tudo, né, pessoal? Mas tudo que eu comprei aqui é original. Então, ela tem esse frete grátis e você consegue assistir televisão, né, serviço de assinatura ali por 30 dias gratuitos aqui. Depois é R$ 9,90. Vamos descer um pouco aqui, galera. Aqui tá falando um pouquinho mais das possibilidades do Amazon. Vou focar nessa aqui que eu gosto mais, que é a de filme e anime, séries. Se você gosta desse tipo de conteúdo, Amazon Prime é tipo uma Netflix que tem um serviço de assinatura onde você pode assistir várias séries atuais, várias séries antigas, sabe, nesse serviço de assinatura. Séries atuais normalmente são aquelas originais Amazon. Tem muita série boa. Vou mostrar pra você aqui. Deixa eu adiantar aqui embaixo. Olha aqui, por exemplo. Tem essa nova série aqui exclusiva da Amazon. Você só encontra lá. Littler Fires. Tá aqui, se você quiser assistir. Tem essa aqui, ó, nova também, né, de realidade virtual. Tem essa aqui também, Hanna. Uma série original Amazon. The Boys, né, uma série fantástica de super-heróis ali, meio do mal, né, muito legal. Essa aí, com certeza, já ouviu falar. Então, tem várias séries que você consegue ver nesse catálogo. Se você clicar aqui no saiba mais, vai aparecer aqui várias pra você ver, tá bom, galera? Aqui, ó, várias séries. Olha aqui, saiu, por exemplo, aqui, Hotel Transilvânia 4. Acabou de sair de cinema. Tá aqui no Amazon Prime. Tem várias séries, né, entre futebol. Muita coisa boa aqui, cara. Não tem como eu te falar tudo, mas você vai ter que ver, clicar. Mas é muito filme. Todo mundo odeia o Chris. Cinderela, sabe, A Guerra do Amanhã. Vai ter sempre filme sendo lançado e colocado neste catálogo. Ok, galera? Então, é basicamente um Netflix no serviço do Amazon. Primeira vantagem é essa. Outra coisa também, tem muito anime nesse catálogo e eu adoro anime, vocês sabem. Então, eu tô consumindo bastante. Outra vantagem do Amazon é o frete grátis, galera. Então, se você assinar o Amazon aqui pra assistir televisão, diferente do Netflix, que você só ganha o Netflix, aqui você vai ter frete grátis no site que eles vendem produtos físicos. Então, por exemplo, galera, você vem comprar esse produto aqui, L'Oreal Profissional. Esse aqui eu peguei aleatório, ok? Você vai vir, aqui tá o valor dele, né? Não é o foco do vídeo. Você vai vir aqui embaixo, galera, ó. Sim, eu quero frete grátis por serviço Amazon Prime. Você vai clicar aqui e você vai ganhar o frete grátis. Lembrando, primeira compra nesse site aqui, parece que ela já é gratuita. Então, se você vai comprar a primeira vez, não precisa nem assinar o Amazon. Uma dica que eu tô dando aqui extra. Mas se você quiser o frete grátis, depois da primeira compra, você vai ter que ter o Amazon Prime. Você assina por 30 dias gratuitos, né? Você já tem o frete grátis. Se você quiser pagar depois, você paga. Você vai ter o frete grátis pra diversos produtos. Ok, galera? Isso aqui é uma dica muito boa pra você ganhar frete dentro dessa plataforma. De repente, você já vai comprar um produto ali no Mercado Livre, né, pessoal? Você vai fazer uma compra. Talvez o preço aqui é o mesmo preço que o preço lá. Só que você vai ter que pagar um frete aqui lá. Você já assina esse serviço de assinatura aqui. Vai assistir televisão gratuito e vai ganhar um frete. Ok, galera? Segunda vantagem. Terceira vantagem. Música. Aqui, galera, a gente tem um serviço de assinatura, onde você tem um Music Prime da Amazon, que você vai ter um aplicativo que você vai ouvir músicas gratuitas dentro da Amazon. Aqui na capa, a gente vê aqui, ó, o Gustavo Lima, outros cantores. Então, são muitas músicas. Quais músicas que tem, Ricardo? Não tem como eu te falar, né, galera? São muitas músicas mesmo. Deixa eu ver aqui embaixo se tem mais alguma coisa falando de música. Não, somente isso. Então, é basicamente uma plataforma de ouvir música de maneira oficial, apoiando seu cantor favorito, né, que ele ganha porque ele coloca aqui o serviço dele e você contribui para esse mercado, cara. Então, é muito bom. É gratuito. Já está junto do pacote. Outra coisa legal também é que você ganha leitura de livros, né, digitais. Então, você consome muitas revistas, livros aqui, está vendo aqui, galera? Através da leitura do Amazon. Então, você faz a assinatura, você tem centenas de livros, e-books aqui para você estar lendo dentro desse serviço de maneira oficial, gratuito. Desde revistas a livros, e-books e documentários. Para você que gosta de ler, é outra vantagem. Igual a gente fala, Netflix, na minha opinião, ama Netflix, não é ruim, ok? Tem até algumas vantagens, sim. Tem muitos filmes que não tem aqui. Aqui tem outros filmes que não tem lá. O ideal é ter as duas. Mas, porém, aqui você tem um frete grátis, música grátis, leitura de livro. Na Netflix só tem filme. Eu acho um ponto um pouco negativo. Então, leitura é muito bom. Outra coisa fantástica que você ganha aqui, galera, é promoções. Então, o que é promoção, galera? Por exemplo, Black Friday vem aqui. Você tem uma hora de acesso antecipados à oferta relâmpago. Então, por exemplo, você entra no site do Amazon, né? Você já tem a assinatura. Você vai clicar aqui, ó. Ofertas do dia. Vai ter ofertas relâmpago, Black Friday. Então, o produto que vai entrar aqui, que é um produto assim, olha lá. Que é muito barato. Olha, por exemplo, aqui. A gente tem alguns produtos aqui originais, tá ok, galera? Se você quer somente produto muito barato, não. Aqui são produtos de qualidade. Você entra aqui e tem umas ofertas. Você clica nela e vai comprar. Caso essa oferta, por exemplo, em 10 produtos, você vai ter uma hora antecipado. Então, por exemplo, Black Friday vai lançar meia-noite. Você vai ter uma hora antecipado. Todos os produtos que for promoção, uma hora antecipado. Então, você compra e não perde sua venda, cara. Então, isso é fantástico. De repente, tem um produto que você está esperando sair. Então, ele vai sair. Você vai ter antecipação nele. Isso é muito bom aqui no serviço da Amazon. Tá bom, galera? Ofertas relâmpago. Tem muitas ofertas também somente para pessoas Prime. Basicamente, galera, se você fazer o serviço de assinatura dela, você ganha televisão, música, leitura, promoções e frete grátis. Eu acho, na minha opinião, o serviço de assinatura mais completo custo-benefício. Por quê, galera? É R$ 9,90 depois dos 30 dias. Se você quiser assinar e ficar 29 dias, você fica 29 dias e não gasta R$ 1,00. Você, durante esses 29 dias, você vai ter todo esse conteúdo. Você pode ler seus livros. Você pode ouvir música. Você pode aproveitar e pedir um produto ali. Ganhar o frete grátis. E depois cancela. Ricardo, eu assinei e achei interessante. Eu gostei. Você vai pagar R$ 10,00. Nem R$ 10,00. R$ 9,99. Cara, menos que o hambúrguer. É um preço aí de um suco na rua. Porque tudo tá caro hoje em dia. Então, eu acho muito barato. Diferentemente de vários serviços de streamers aí que pagam muito mais. Tem serviços aí que é R$ 50,00, R$ 30,00, R$ 40,00. Então, eu acho muito mais caro. Pô, Ricardo, mas no outro serviço tem muita série que eu gosto. O ideal é ter todas, né, galera? A verdade é essa. Porque tem filme que tem no Amazon que não vai ter em outro lugar. Tem filme, tem, por exemplo, Netflix que não vai ter aqui, galera. Infelizmente. Porém, galera, é muito barato. Minha grande opinião aqui é por causa do preço. R$ 9,00, cara. R$ 10,00. É muito barato. Sabe? Então, eu acho que é o serviço que mais vale a pena hoje. É o serviço da Amazon. Filmes, frete, livros, ofertas, música. Tudo gratuito. Enquanto tem outro serviço de streaming aí que te dá somente filme. Muito filme? Sim. Não vou mentir pra você. Netflix tem um catálogo gigantesco. Você vê outros serviços aí com catálogos enormes. Porém, galera, somente filmes, séries e animes. Não tem mais nada. Então, aqui, você tem um leque muito maior. Segundo minha opinião, Amazon Prime é o serviço de streaming melhor no momento. Custo-benefício. Se você não estiver olhando custo-benefício, talvez o Netflix seria melhor. Talvez você tenha muita grana. Então, pra você tanto faz, o Netflix é o melhor. Ok, galera? Custo-benefício Amazon Prime. Lembrando, link promocional vai estar aí. Aproveita essa oferta relâmpago. 30 dias gratuitos através desse link. Então, você assiste. Depois, você paga. Lembrando, se você ficar com dúvida, cancela até o dia 29. Até o último dia, né? Até inteirar os... Antes de inteirar os 30 dias. Pra você não ter dor de cabeça no seu cartão. Ok, galera? Só clicar aqui no teste grátis e participar dessa promoção. Galera, no intuito desse vídeo é informar pra vocês sobre o que tem do Amazon Prime. Se vale a pena, se não vale. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal. Se você quer que eu traga mais alguma coisa sobre o Amazon. Algum produto específico. Ou algum serviço. Diz aí embaixo nos comentários. O meu intuito aqui é ajudar você, cara. Eu assinei esse serviço. Me ajudou. E agora eu quero ajudar você. Até a próxima. O que? Valeu!